Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Miséu Beme falando aqui do Crypto Space Marketing e hoje eu quero mostrar para vocês como um participante da Forçage já ganhou mais de 100 mil dólares, 100 mil dólares, ok? Indicando quantas pessoas? Apenas 4 pessoas, 4, apenas 4 pessoas foi o que ele indicou, o resto foi tudo derramamento e também vamos estar mostrando aqui no nosso canal, comprovando mesmo que é possível você trabalhar sem indicar ninguém e também ganhar, tá? Mas eu quero então dizer para vocês aqui que a gente está muito satisfeito com esse projeto, projeto que foi gravado com o seu código fonte na blockchain da Ethereum, é impossível de ser violado, é um projeto fantástico, derramamento mundial, um projeto a nível mundial, você não pode ficar de fora, já compre os seus Ethereums já, já imediatamente você vai precisar de mais ou menos 80 reais em Ethereum, 0.05 E vamos então dar uma autorização aqui para eu entrar no meu escritório virtual, muito simples, é muito simples, eu vou aqui, eu já está conectado aqui a minha MetaMask, você quer participar, já entra aqui no metamask.io e vem aqui em, então, é, vem aqui, então, é, baixar já no seu computador, no seu PC para Android, tá? Já, o iOS, a Chrome, ok? Você pode, baixa aí logo de imediato o seu MetaMask para você poder estar usando, conectando, ok? Já com a, já com a forçagem, é muito importante, ok? Eu estou aqui, então, dentro do meu, é muito importante isso aqui, pessoal, tem que ser pela MetaMask, até a gente indica, porque a gente tem observado que as taxas da MetaMask são bem baixas, então, vá baixando. Você tem Android? Vem aqui, já vai, baixa para o seu Android aí, ok? Já conecta aí, no seu Android, a MetaMask. Nós sugerimos que você faça pelo computador, é muito mais fácil de visualizar, tá bom? Mas se você não tem, faça pelo Android também e conecte aí para você sincronizar com a sua forçagem, ok? Muito bem, muito bem, eu estou aqui na minha conta, eu já estive recebendo alguns derramamentos, nós já conseguimos indicar aí 4 pessoas, os nossos ganhos aí já são de 40 dólares aí, em menos de um mês, menos de um mês. Aí, quanto que está 40 dólares, Misael? Vamos dar uma olhada quanto que dá 40 dólares, então. Muito simples, vamos digitar aqui 40 nesse 208, eu entrei com 80 e já mais que dobrei, mais que dobrei o meu capital, aquilo que eu coloquei, aquilo que eu doei aqui nesse projeto de crowdfunding, como se fosse uma vaquinha virtual mundial, ok? Eu já dobrei aquilo que eu doei, já recebi de volta 208, ou seja, eu também fiz um upgrade, obviamente, porque eu quero abrir mais casinhas, mais slots aqui, tá? Para poder estar recebendo, estar participando. Esse projeto é fantástico, pessoal. Você vai ver aqui no final desse vídeo, um vídeo completo de 48, 36 a 48 minutos, tá? Explicando desde o fundamento que ele existe, como ele é seguro, como ele é anti-hack, ok? Anti-hacker, ok? E você pode confiar, porque uma vez gravado o código-fonte do projeto na blockchain da Ethereum, ninguém mais muda. Ah, Misael, mas como assim gravado na blockchain da Ethereum? Muito simples, eu vou mostrar para você agora mesmo, tá? Eu vou aqui, o Smart Contract, que é a nova tendência, é a nova revolução, é a nova tecnologia de hoje, é o Smart Contract. Eu vou só abrir aqui um minutinho, tá? Já está abrindo, um minutinho, um minutinho, Smart Contract da Ethereum, ok? Eu vou abaixar aqui para você e vou mostrar para você como está gravado. Aqui são todas as transações, tá? Que são feitas aqui na Ethereum, no blockchain da Ethereum e mostrar para vocês aqui, ó. Forsage. São quantas linhas? São 452 linhas de programação. Programação feito pelo Jovem Lado, ok? Porque Jovem Lado, pessoal, o nome dele é um pouco diferente mesmo, mas eu vou mostrar para vocês aqui no nosso canal o nome dele completo, tá? A gente tem aqui, vou mostrar para vocês um minuto, um minuto, tá? Eu vou mostrar para vocês o nome dele completo, o nome do programador, aquele que iniciou, aquele que realmente fez o negócio acontecer aqui. O nome dele é um minuto, um minuto. Aqui eu vou estar... Lado, 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 Oknoknikov, Oknoknikov, o nome dele, Idealizador Lado, você pode ver aí nos nossos vídeos, vai estar o nome dele aqui ao lado, tá bom? Agora eu não consigo mostrar muito o ampliado, mas, pessoal, simplesmente um dos projetos mais insanos, mais doidos que eu já vi nos últimos seis anos, ok? E está aqui, Forsage, ninguém muda, ó, vou tentar mudar, ó, digitando aqui, ó, não mudo, não mudo uma linha disso aqui, ninguém pode mudar, ninguém pode alterar isso aqui, anti-hacker, ok? E simplesmente, fantástico, estamos trabalhando firme e forte aí nesse ano de 2020 para descer derramamento. Quem chegar primeiro vai estar recebendo esse derramamento, eu quero fazer esse convite para você, ok? E agora eu quero mostrar para você uma pessoa, você que ficou aqui até o final comigo, tá? Fica aqui mais um minutinho, eu vou mostrar para você agora uma pessoa que indicou só quatro pessoas, tá? Só quatro e já ganhou mais de 100 mil dólares. Vamos lá, então, o número do ID dessa pessoa, que aqui você tem uma parte que você pode só visualizar os ganhos e a performance de outro participante. Isso é legal, é um contrato, é um projeto transparente, que você vê quanto que os outros estão ganhando, né? E eu vou agora mostrar para vocês o quanto essa pessoa aqui já ganhou. O dólar baixou um pouquinho, então ele aqui veio para 99 mil, tá? Mas olha só, pessoal, quatro pessoas ele indicou, tá? E já ganhou aqui, na matriz de indicação, ele ganhou 49.241 dólares, tá? Eu vou até dar um zoom aqui para você ver isso aqui, porque isso aqui é algo insano, algo louco, tá? Algo que eu nunca vi antes, então, aqui na matriz 3, 49 mil. E na matriz X4, 49.796, ok? Então, ele aí chegou a bater 100 mil, do dia que eu vi a primeira vez até hoje, baixou um pouquinho o dólar, veio para 99 mil. Mas ele já ganhou aí 100 mil dólares, 100 mil dólares aqui em Ethereum, que você pode transformar em sua moeda corrente. Você baixa lá para a sua carteira, indica a vocês, se você não tem uma carteira, uma exchange, algo para você poder transformar os seus Ethereum em reais, então eu já indico a vocês a Bitcoin Trade, faça o seu cadastro na Bitcoin Trade, compre os Ethereum, Passa para a sua MetaMask, que você já baixou no seu Chrome, iOS ou Android e vem com a gente. Me chama aqui na descrição desse vídeo, chama no meu WhatsApp, que a gente vai te dar o suporte aí para você estar participando. Pessoal, insano, totalmente fora da casinha, ok? Smart Contract, a revolução dos próximos anos. Se você quer pesquisar um pouco sobre isso, Smart Contract, inviolável, não pode ser mudado. O projeto Forçagem foi lavrado na blockchain da Ethereum. Dá um clique nesse sininho aí, se inscreva no nosso canal, que nós traremos mais novidades. Fique com a gente, me chama no WhatsApp e tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo e vamos que vamos!